O que é o Papo de Banca? Papo de Banca, meus amigos e minhas amigas aqui do Papo de Banca. Retornando aqui o Papo de Banca. Primeiro quero desejar a todos um feliz 2017, apesar da situação que o país se encontra, governado por um governo multinacional, um governo que não preza pelas finanças do nosso país, ou seja, um país que se encontra em pleno processo de aprofundamento da recessão, estando entrando já numa fase depressiva da economia nacional e o que nós temos visto é o governo acenando, não para resolver a questão da crise nos estados, crise nos municípios, a questão da crise no nosso país. E temos visto o caminho que este governo está traçando, é o aprofundamento da recessão, do desemprego, da desnacionalização maior da nossa economia. Só um instantinho. Uma desnacionalização maior da nossa economia e a entrega do nosso patrimônio público às multinacionais, principalmente o entreguismo que foi deslavado, está sendo, mas nós vamos retomar de volta, que é a entrega do nosso pré-sal para as multinacionais de petróleo nesse país. Além do, esse governo aprovou no Congresso, no Congresso Pichuleco, a PEC 55, que congela durante 20 anos qualquer investimento público na saúde, na educação, na infraestrutura do país, no saneamento básico. Então, é um governo completamente voltado para os interesses, não do povo brasileiro na sua maioria. Ou seja, para o empresariado nacional, para os trabalhadores, para os servidores públicos, civis e militares. É um governo placaio, vassalo, descompromissado com os interesses nacionais. E também está encaminhando ao Congresso a reforma da Previdência, que é um absurdo. Contribuição durante 49 anos. Ninguém mais vai conseguir se aposentar, vai morrer. E eles vão pegar o dinheiro da Previdência Social e dar para os banqueiros. Além da dita reforma da CLT. Não é que nem reforma nenhuma, contra-reforma. Ou seja, flexibilizando a nossa legislação trabalhista conquistada com muita luta pela classe operária, pelos trabalhadores e sancionada pelo grande presidente revolucionário Getúlio Vargas, que deu a vida pelo nosso povo. Esse é o governo contrário a tudo que o Getúlio Vargas criou, tudo que o país precisa, é que é o desenvolvimento nacional, que é a melhoria das condições de vida dos seus trabalhadores, a melhoria de condições de trabalho da nossa população. Entendeu? E aí, das condições de vida da nossa população, quem precisa de uma saúde pública, da escola pública, da universidade pública, são os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que precisam do serviço público, do agente público, do Estado, para poder ter as suas condições de vida melhoradas. Ou seja, tanto a questão salarial quanto a questão do atendimento como um todo. É assim que o Estado tem que estar a serviço da maioria. O que temos visto é um governo lacaio, sem vergonha, safado, vamos dizer assim, que está a serviço não do conjunto da maioria do nosso povo, que é assaltar, entregar a nossa riqueza para os gringos e colocar todo o dinheiro do Estado a serviço da especulação financeira, dos banqueiros, dessa gente que não tem coração nenhum com o nosso povo. E infelizmente nós temos um congresso que está não respeitando os interesses do povo. E se um congresso, seja a Câmara a sua maioria, quanto o Senado a sua maioria, está defendendo os seus interesses personalistas, os seus interesses particularistas. E agora eu vi uma manchete aqui na mídia vassala, dele que é vertar o projeto de alívio de dívidas estaduais. Ora, meus amigos, o Estado, a União, está servindo como verdadeira agiotagem. Ou seja, para que os Estados aprovem uma legislação draconiana, principalmente em cima dos servidores, cortando o gasto de ordem social, para que possam as suas dívidas serem perdoadas ou serem aliviadas ou qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro se paga em torno de quase um bilhão de reais ou mais de juros da dívida pública. Agora mesmo, recentemente, covardemente, o governo federal confiscou do nosso Estado duzentos e poucos milhões de reais que serviria para o pagamento da primeira parcela dos servidores. Então, esse governo que está aí, tanto federal, está cagando em dano para os interesses da população. Se os servidores estão passando fome, se os servidores estão numa situação de penúria. Então, é uma situação completamente de querer colocar o nosso povo na miséria, de joelhos, perante os interesses deles e do imperialismo americano. É isso, meus amigos. Nós temos que reagir e vamos estar reagindo. Ou seja, o povo está na rua, está alerta diante da sacanagem que este governo está fazendo com a nossa população. Muitos foram na rua defender o que está aí. O que está aí? Vestido com a camisa verde e amarela e tal, dizendo que o Brasil, o economismo, aquela conversa fiada toda. Mentira! Financiados, inclusive, pela Fiesp, pela Firjan, que bancaram essas manifestações. Então, meus amigos e minhas amigas aqui do Papo de Banca, é isso que este governo está fazendo. E com o apoio descarado da mídia vassala. Ou seja, a mídia vassala apoiou a PEC 55, do congelamento durante 20 anos, de qualquer investimento público e, se continuar pagando os juros, a mídia, inclusive, vassala, está caladinha, que o governo federal quer dar 100 bilhões de reais para as multinacionais, para Steles, para Vivo, para Oi, para Claro, para Tim, das empresas que foram privatizadas do governo vassalo, lacaio, do Fernando Henrique Cardoso. da qual, inclusive, o presidente atual da República foi presidente da Câmara daquele e deu sustentação política àquela política antinacional, antidemocrática e que, na realidade, o seu Fernando Henrique Cardoso e sua turma de lacaio deveriam estar presos na cadeia por traição nacional. Assim como muita gente tem que estar hoje na cadeia por traição nacional à pátria. O que estão se fazendo é um verdadeiro assalto ao patrimônio público e querer esmagar o nosso povo, colocar o nosso povo cada vez mais na miséria. Ou seja, num país nosso, que é um país rico, um país que tem tudo, um país que não tinha necessidade de ter um mendigo na rua, uma criança fora da escola, porque é uma pátria rica, deixada pelos heróis, pelos lutadores dessa nação ao longo de mais de 500 anos. Então, o que estão querendo fazer é, justamente, destruir a nossa pátria. Deixar o Estado fraco, o Estado mínimo, que esteja infragilizado e um povo famito para que possa atender os interesses internacionais. Essa é a política deles. Essa é a política que eles não dizem que fazem, e descaradamente dizem que defende os interesses nacionais. Lamentável, inclusive, que alguns dirigentes sindicais tenham carimbado embaixo a dita reforma da CLT. É lamentável que alguns dirigentes estejam macumunados com esse tipo de gente que está, por enquanto, governando o nosso Brasil. Por enquanto. Por enquanto. Porque o povo brasileiro está alerta e vai se levantar contra esse tipo de gente, ou esse tipo de gente que quer destruir a nação brasileira. Por isso, meus amigos, aqui do Papo de Banco. Estamos alerta. Vamos à luta. Vamos defender os interesses nacionais e os interesses da pátria brasileira. Porque o que está se avizinhando aí, para o ano de 2017, é o aprofundamento da miséria. O aprofundamento das piores condições de vida dos trabalhadores que já estão milhões e milhões de desempregados, sem ter para colocar um prato de comida nas suas casas, como está ocorrendo hoje em dia com os servidores públicos, com os trabalhadores desempregados. Porque essa gentalha, canalha, está a serviço, não dos interesses nacionais. E ficam com a discussão que tem que ter ética, ética nas palavras. Com essa gente não tem ética, com essa gente não tem palavra, com essa gente bandida, com essa gente assassina do nosso povo, que merece serem julgados e vão ser julgados pela história, pelo povo brasileiro. E eles vão ver. Escreva o que eu estou dizendo. Escreva em pedra. Porque o povo brasileiro é um povo honesto, um povo trabalhador, um povo justo, que luta muito para sobreviver e fica esmagado, tentando esmagar diante de uma pátria tão rica, de um Brasil tão rico como esse, tão grande, e vivendo numa situação de miséria e querendo aprofundar essa miséria, como esse governo e essa mídia lacaia com esse cidadão aqui que está, por enquanto, ocupando a presidência da República. Mas, eles vão ver. Quem viver, verá que essa situação vai ser modificada. Porque estamos chegando no limite do suportado. No limite. E eles estão brincando com a gente. Estão brincando. E com o povo brasileiro não se brinca. O povo brasileiro é sério. É um povo lutador. É um povo que está sempre de cabeça erguida. É um povo solidário, mas não é otário. E sabe que esse governo que está aí não representa os interesses nacionais nos interesses do Brasil. Por isso é necessário que a gente fique alerta. E que a gente se organize numa grande frente popular jeturista de libertação nacional para tirar esse país e colocar esse país de volta a serviço da nossa nação. Como disse o nosso grande líder Leonel Brizola. O povo brasileiro não se acovarde. Lute. Lute muito. Porque essa gente não merece respeito nosso nunca. Eles não merecem respeito. Eles merecem ser julgados de acordo com a lei, de acordo com a justiça popular. Ou seja, de traição nacional, de traição aos interesses da pátria, do interesse do povo brasileiro. Meu muito obrigado. Todos tenham um bom ano novo, se possível. Mas vamos entrar em 2017 com a cabeça erguida. Porque nós vamos ter que lutar. E muito. E muito. Para poder colocar esse pessoal de volta aonde a gente merece. Que é no lixo da história. E na cadeia aqueles que tem que ir para a cadeia. Isso que nós temos que fazer. E essa mídia vassala vai pagar o seu preço muito caro, como já pagou no passado. Meu muito obrigado. Papo de Banca. Meu nome é Ailton Matos. Estamos aqui nessa trincheira de luta defendendo os interesses do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.